Mas eu estou aqui para falar do que aconteceu em São Paulo, da obrigatoriedade do uso de capacete e uma série de outras normas que acabou por algumas horas tirando de circulação praticamente todas as patinetes e até o momento apenas duas empresas estão buscando se adequar a todas essas normas. Bom, o que eu acho a respeito disso? Regulação é importante sim para equilibrar uma série de coisas. Perceba que mais uma vez nós tivemos a chegada de uma tecnologia adotada de forma muito rápida pela população, virou uma febre e aí que os órgãos reguladores foram entender como é que isso funcionava. Então foi mais um caso de pedir desculpa e não pedir licença para começar a operar, adoção viral de tecnologia. Bom, aí vem a regulamentação que mais uma vez eu digo é importante para equilibrar uma série de fatores, mas o que me parece desequilibrado é perceber que quando falam existe um grande número de acidentes, a pergunta é qual é essa proporção em torno do número total de viagens?